Assista agora o segundo caso desta noite. Uma carta de amor se junta a outras. Elas cruzam o Brasil com promessas e sonhos. O carteiro João se orgulha de entregar uma por uma. Eu achava que Deus tinha abençoado ele com o emprego. João conhece bem a vizinhança. Ele tinha que trabalhar assim porque ele era o carteiro da área, tinha que pedir informação. Então ele tinha que ter esse envolvimento. E a vizinhança conhece bem a fama de João. Era meio safadinho na rua, mas aqui no nosso local não parecia. Muito extrovertido. Aí a mulher pensava que a conversa dele já era namorica, já se apaixonava. Boa tarde, senhora. Boa tarde. A senhora, por gentileza... Mas nem todos gostam de João. Claro, hoje o senhor merece. Para o pedreiro Carlos, a simpatia dele traz preocupação. As pessoas falavam assim, ó, é o carteiro, às vezes a mulher fica aí, às vezes o homem passa e fica conversando com ela. E fica de olho, fica de olho nele, fica de olho nele, às vezes ele para, conversa. Um carteiro sedutor, uma mulher e um marido desconfiado. Durante seis meses, a suspeita de uma paixão proibida atormentou o pedreiro Carlos Alberto dos Santos. Até que, tomado pelo ciúme, sentindo-se traído, ele decidiu acabar com o motivo dos boatos. O carteiro João. Toda a vida ele foi uma pessoa calma, quieta, pacata. A gente nunca discutia ou brigava por causa desse jeito. O carteiro João Assis Bezerra, do Nascimento, morava e trabalhava na cidade de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Um cara muito pra frente, pra cima, né? Um cara muito feliz, né? Ele gostava muito de chutar música, né? Um cara muito animado mesmo. Ano de 1997. Casado, 47 anos, pai de três filhos. João não deixa faltar nada para sua família. É, como é que é, gente? Ninguém vai me levar até a porta, né? Pôde dar educação pros filhos, né? Educação particular, que a pública não era tão legal e pôde botar os filhos, né? E abençoava a gente com outras coisas, que a gente não podia, que era muito caro, né? Bicicleta, videogame. Boa tarde. Mas na rua, João assume outra personalidade. Ah, eu tô indo até ali na frente da praça, mas querendo, eu levo a senhora onde a senhora precisar. Você me leva mesmo? Por favor. Essa outra vida dele nunca chegou nem aos meus ouvidos, nem aos meus ouvidos, nem aos meus ouvidos da minha mãe, né? Um ator, né? Porque ele conseguiu maquiar toda essa coisa. Oi, João! Tô fazendo o que aqui? A cunhada de João é a única pessoa da família que sabe das aventuras dele. Eu vou falar um negócio contigo. Eu desconfiava porque eu trabalhava fora e vi as baguncinhas dele na rua, chamava ele a atenção, mas eu nunca contei que ele vivia bem com minha irmã. Esta é a rua Santa Eugênia. Aqui, João era muito querido entre os moradores. O carteiro já trabalhava no bairro 25 anos. Eu posso te dizer que ele era uma pessoa muito simpática. Ele era, assim, muito direito, sorria, conversava. Hum, que água gostosa! Uma das pessoas com quem o carteiro costuma conversar é a dona de um armarinho. Ela tem três filhos e trabalha na porta de casa. Mas eu sabendo que a senhora tem essa aguinha aqui... Muitas das vezes eu parava pra conversar com ele, dava água a ele, porque o sol, tava um sol de 40 graus, pelando... Carlinha, eu tenho que te falar uma coisa, Carlinha, que eu não tô mais aguentando. Sabe que a gente é amigo há muito tempo, né? Aquele carteiro, cara, aquele carteiro... Alguns vizinhos desconfiam do carteiro e procuram o marido da dona do armarinho. O nome dele... Carlos Alberto Pereira dos Santos. Pedreiro. 34 anos. Mandaram ele ficar de olho. Fica de olho, fica de olho, porque às vezes ele para aí de tarde e fica conversando com a tua mulher. Ele começou a brigar que as pessoas estão falando que eu vou ser corno, que eu sou cornudo, ou que você tá me traindo. Eu tinha um negócio, a qual tratava todo mundo bem, qualquer pessoa que chegasse perto, seja motorista, carteiro, carroaceiro, qualquer um. Trato super bem, é o meu jeito de ser. Carteiro! Olha o carteiro! Carlos tenta afastar o carteiro de sua casa. Eu tô em casa, né? A patroa tá bem. João, escuta uma coisa. Eu não quero mais te ver aqui na minha casa. João, deixa de ir na minha casa, porque eu sou muito teu amigo, e os outros estão me chamando de corno. Eu não quero mais, né? João deu tempo. Segundo a mãe de João, a mulher de Carlos é quem passa a procurar seu filho. Oi! Desculpa incomodar, o João tá aí? Não. Quando ele apareceu, eu falei pra ele, eu disse, olha, você não traz namorada aqui, porque eu não quero bagunça comigo. Mas vocês lembram bem que você é acusado. Carlos proíbe a mulher de receber cartas. Para evitar o contato com o carteiro, ele fece o armarinho. Eu ainda falei pro carteiro assim, na época, eu não vou apanhar mais correspondência. O senhor, quando o senhor passar, o senhor joga a correspondência pela caixa, porque o meu esposo, ele tá meio cismado com o senhor. Aquela ali. Posso ver? Setembro de 1997, o pedreiro compra um revólver. É essa aqui mesmo. Aí ele falou assim, vou comprar uma arma pra proteger a casa, porque eu não sei quem entra aqui dentro de casa. Naquele mesmo dia que ele retira a arma de fogo, ele compra, ele adquire um coldre, e além do coldre, ele adquire 20 munições pra essa arma de fogo. E este é o recibo da compra de Carlos. Ele também registrou o revólver na polícia. Dois meses depois, numa tarde, João procura abrigo na casa da cunhada. Ele está em pânico. Fecha, fecha rápido o portão. Aí ele falou assim, vê que vem um moço assim, assado de bicicleta. Eu olhei no portão, assim, não vem não. Ele disse que tem um cara atrás de mim, eu não sei quem é. Os parentes não entendiam o comportamento de João. O carteiro parecia preocupado. Fazia caminhos diferentes, mudou seu horário de trabalho e anunciou a intenção de se transferir para uma outra cidade depois do Natal. Só que João não teve tempo para isso. 22 de dezembro de 1997. Enquanto a cidade se enfeita para o Natal, o carteiro sai para trabalhar pela última vez. De tarde, os parentes de Carlos saem para uma festa junto com alguns vizinhos. Carlos prefere ficar em casa. Fazer o quê? Tem que trabalhar. Então vamos, vamos, peça. Vamos. Eu falei, vamos, carinho, vamos. A gente está bem, a gente não está abrigado. Vamos? Não. Se você quiser, você vai. Eu vou continuar a fazer o serviço aqui. Para terminar o trabalho, Carlos chama um vizinho. O trabalho não demorou muito e o vizinho de Carlos logo foi embora. Segundo o vizinho, ao se despedir, o pedreiro fez um estranho comentário. Ele disse que iria resolver um assunto que estava engasgado há seis meses. Ele pede para esse vizinho ir embora, porque estaria ajudando ele numa obra. Pede para ele ir embora, porque teria que ter um particular, uma conversa particular com uma pessoa. Nessa hora, o carteiro João chega à rua de Carlos. Pouco depois, o vizinho se assusta com um barulho. Dona Joana, você não viu alguma coisa? Ouvi. Foi tiro, não foi? Eu acho que foi. Parece que veio lá da casa do Carlinho. Preocupado, ele decide voltar para a casa de Carlos. Esse vizinho ouve disparos de arma de fogo dentro da residência. Quando o vizinho chega, Carlos pede um favor. E aí, vizinho? Vizinho, tá? Tá a bicicleta pra mim? Ele pede a esse vizinho que coloque uma bicicleta amarela que estaria na porta da residência, pro inteiro da residência. A polícia é avisada sobre o barulho de tiros e decide investigar. Carlos não demonstra nenhum nervosismo. O senhor ouviu alguma coisa? Tiro. Eu vi tiro, não, não. Ele não esboçou nenhuma reação que o condenasse. O que disse assim, Carlos, ele fez alguma coisa de errado. Pode ficar à vontade aí, tá? Quer mais água? No meio de tantos policiais, só Carlos sabe o que aconteceu com o carinho. Essa história de tiro aqui, não. Aconteceu mesmo. Duas horas depois, a mulher de Carlos volta da festa. Nossa, o que é isso? O que está acontecendo aqui? O senhor, nós fomos informados, né, Tanaí? É. O marido pegou a mulher na cama com o carteiro. O quê? O policial falou pra mim, ó. Segundo, nós temos a denúncia que um homem, Carlinho, estava trabalhando, chegou cansado do trabalho e pegou uma cena da mulher dele em cima da cama, junto com o amante que era o carteiro. E ele matou os dois. Eu falei, mas eu sou a mulher dele. Eu estou chegando agora. Em instante. A notícia de um crime envolvendo o carteiro chega ao filho dele. O jovem vai até o local e, sem desconfiar de nada, conversa com o assassino de seu pai. O cara deu uns tiros nele. Ele estava no portão, estava tranquilo, estava no portão, entendeu? Ele que me deu essa informação que tinha os caras dado o tiro nele, botado no carro e levou. Depois de seis horas de buscas, a polícia não encontrou nenhum sinal de João. Enquanto os parentes do carteiro se desesperavam, em busca de informações sobre ele, Carlos continuou sua rotina normalmente. Ele falou assim, ó, não aconteceu nada. Aconteceu o seguinte, aconteceu que estão falando que eu matei um cara aí, mas não fui eu. Esse Carlos deve ter sido o outro. Que loucura aquela polícia toda, hein, Carlinhos? Na manhã seguinte, o pedreiro dá uma carona para um amigo até o trabalho. O pessoal escutou, hein? É, o policial me perguntou, eu não ouvi nem ouvi nada, cara. É tranquilão, conversando comigo, você é doideira, maluquice. Valeu, amigo. Um abraço, tá? Vai com Deus, amigo. Amigo, fica aqui um minuto. Foi o que houve? Cara, mas na hora de se despedir, Carlos confessa o assassinato. Cara, eu fui corno. Olha só, toma conta dos meus filhos, que eu fui corno. Eu matei o carteiro, tá enterrado lá no terreno. Eu entrei no meu serviço, falei com o meu chefe, e nós fomos para a delegacia para poder denunciar ele, para dizer onde estava o corpo, desvendar toda essa história, né? Nos fundos da casa, a polícia finalmente encontra o corpo do carteiro João, morto com dois tiros. Junto dele, a bicicleta dos Correios. Uma pessoa que, de alguma forma, passou algum tempo pensando, né? Preparando um terreno para a prática do crime, revela uma periculosidade, ou seja, pode não ser uma periculosidade aparente, mas revela uma pessoa que tem a capacidade, né, de articular a morte. Carlos fugiu. Em entrevista ao repórter Marcelo Moscovici, a mulher dele, que não quis se identificar, disse que não encontrou mais o marido, e negou o caso com o carteiro. Ele ligou para mim. Ele falou assim, eu posso voltar para casa? Eu falei, depois de tudo que você fez, você quer voltar para casa? Eu nunca fui para o hotel, nunca saí com o carteiro, nunca tive envolvimento nenhum com ele. Porque no seu depoimento na polícia, a senhora diz que ele assediava. Sabe por quê? Porque no começo, eu fui instruída para falar assim algumas coisas, mas ele nunca me assediou. O assassinato do carteiro João e a fuga de Carlos estão prestes a completar 10 anos. Às vezes até a minha irmã fala assim, esquece meninas, esquece o João, pelo amor de Deus, eu já vou dizer assim, eu posso até esquecer, mas só quando eu morrer. Com vida eu não esqueço. Nada vale a vida de uma pessoa, né, mesmo que ela possa ter feito isso, o que ela fez, né. Porque se a mulher vem trair você, você tem que largar a mulher, mesmo que você faça alguma coisa, você larga aquele ponto de vista, aquele coisa, mas não está matando uma pessoa, sei lá. Acho que a vida de uma pessoa vale mais do que tudo isso. A polícia suspeita de que Carlos teve a ajuda de alguém para matar João, mas só a localização dele pode esclarecer o crime. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de Carlos Alberto Pereira dos Santos, 44 anos, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro 2547 9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.